Começo da madrugada em São Paulo. Quase dois anos depois do crime, o pai e a madrasta são condenados pelo assassinato da menina Isabela Nardone. Alexandre pega 31 anos de prisão. E Ana Jatobá é condenada a 26 anos. O casal deixa o fórum sobre o protesto de uma multidão. O desabafo da mãe de Isabela. A justiça foi feita, foi, mas o vazio, as saudades vai ficar e tudo tá aí, vai... E você vai ver também. Os últimos dias para comprar o carro zero com o imposto reduzido. Fórmula 1, os dois pilotos da RBR largam na frente no Grande Prêmio da Austrália. E o fim de semana em altíssima velocidade no mar do Rio e nos céus de Abu Dhabi. Agora no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Foi feita justiça à menina Isabela Nardone quase no dia do segundo aniversário do assassinato dela, esganada e jogada do sexto andar pelo pai e a madrasta. Alexandre Nardone foi condenado a 31 anos de prisão. Ana Carolina Jatobá recebeu sentença de 26 anos. Nesta última madrugada, o casal de assassinos voltou para a cadeia. De volta para o presídio de Tremendé, a 140 quilômetros de São Paulo. Agora na condição de condenados. Cinco dias de julgamento e uma noite de sexta-feira interminável Estou ansiosa para ver o resultado final Muito nervosa e confiante que eles vão ser bem punidos Gente que veio de longe Eu saí do estado do Piauí para vir ver a justiça acontecer aqui no estado de São Paulo Chega perto, mas não entra E o povo se espreme na grade do fórum Justiça! Momentos finais agora do anúncio da sentença Todos os jornalistas foram obrigados a deixar o fórum A gente vê a segurança aqui na porta Lá no terceiro andar estão agora reunidos os jurados, promotor, os advogados de defesa e o juiz, claro E aqui do lado de fora dá para a gente perceber a quantidade de jornalistas aguardando esta decisão Todos os microfones, no caso de promotor, advogado, as pessoas descerem para falar E a multidão lá do lado de fora para o desfecho deste caso que já dura dois anos e que comoveu o Brasil Quase meia-noite e meia, vem a notícia que os jurados votaram pela culpa dos réus Da sala do júri, Maurício Fossem lê a sentença em um alto-falante É o que a multidão queria ouvir do juiz Condenos as seguintes penas Alexandre Alves Nardone, pena de 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão Pela prática de crime de homicídio contra pessoa menor de 14 anos Triplamente qualificado Agravado ainda pelo fato de ele ter sido praticado por ele contra descendente Ana Carolina Trota Peixoto de Atová A pena de 26 anos e 8 meses de reclusão Pela prática de crime de homicídio contra pessoa menor de 14 anos Triplamente qualificado Primeiro a justiça foi feita, agora a segunda é com Deus A gente pode acreditar que ainda tem a justiça no Brasil Com tanta coisa errada que a gente anda vendo De casa, a mãe de Isabela comemora a condenação do casal Ana Carolina de Oliveira sai na sacada do apartamento Visivelmente emocionada Alexandre Nardone e Ana Carolina Jatobá Ouviram a sentença em silêncio Logo depois, pediram ao juiz para ficar um pouco com a família Quem estava perto disse que os dois choravam muito nesta rápida despedida Eles não puderam abraçar pais e irmãos porque estavam algemados O advogado de defesa, Roberto Podifão, saiu sem dar entrevista Mandou dizer que o brilho da noite era do promotor Francisco Sembranelli Acredito que todos saíram com a boa impressão De uma sujeção histórica Com a repercussão que teve o caso de Isabela Mas a verdade é que a prova incriminava os acusados E ela não poderia ser desprezada pelo conselho de sentença Na saída do fórum, parte da multidão foi para cima dos caminhões com os condenados A polícia reagiu com gás de pimenta E assim, em meio à confusão Alexandre Nardone e Ana Carolina Jatobá Deixaram São Paulo Para cumprir sentença por assassinato O momento crucial do julgamento aconteceu numa sala secreta dentro do fórum Lá, o juiz fez uma série de perguntas ao júri As respostas definiram o futuro do casal Nardone Os jurados entraram no fórum de Santana na manhã de segunda-feira E só saíram hoje de madrugada Passaram pelo menos oito horas por dia no plenário O descanso era nesses alojamentos dentro do fórum Com beliches e uma poltrona Oficiais de justiça também ficavam ali Para impedir que os jurados trocassem ideias sobre o julgamento Esta é a sala secreta que eles só conheceram no último dia Quatro cadeiras de um lado, três de outro e uma mesa para o juiz Na sala secreta, os jurados responderam as perguntas Sobre Alexandre e Ana Jatobá O juiz perguntou se a asfixia e os vários ferimentos causaram a morte de Isabela Se o crime foi cruel Se Isabela teve chance de defesa E se a menina foi jogada pela janela para esconder a esganadura O juiz perguntou também se Alexandre deixou de socorrer Isabela Quando ela estava sendo esganada E se foi ele quem jogou a filha pela janela Para todas essas perguntas, a resposta foi sim O juiz também perguntou se o júri absolvia os réus pelo assassinato Neste caso, disseram que não O juiz quis saber também se o fato da menina ter menos de 14 anos Deveria agravar a pena Se os jurados achavam que Alexandre e Ana Jatobá alteraram provas Ao limpar o apartamento e lavar a roupa E se isso foi feito para esconder a culpa do casal A resposta para todas estas perguntas foi positiva Os jurados entraram na sala secreta às 10h20 da noite Cada um analisou os quesitos e votou Depois de uma hora, o conselho de sentença chamou o juiz Para dizer que havia tomado uma decisão Pelas novas regras do processo penal Os votos poderiam chegar a 7 Mas deixaram de ser contados quando atingiram a maioria 4 pela condenação A votação total não foi divulgada para proteger os jurados O trabalho deles terminou naquele instante O comportamento mais comum é no sentido do alívio Um fardo que saiu das costas de cada um Eles são chamados a serem juízes por um dia Tem o poder de dizer se condenam ou absorvem uma pessoa Após aquele momento é como se sentisse aliviado Os advogados que defendem o casal Nardone já recorreram da condenação Hoje o promotor do caso, Francisco Sembranelli Disse em entrevista exclusiva ao repórter José Roberto Burnier Qual foi o fator decisivo para a condenação Um homem aliviado depois de uma das semanas mais tensas De uma carreira com mais de mil julgamentos O promotor Francisco Sembranelli Conta que teve como grandes desafios a pressão da opinião pública E o cansaço, principalmente dos jurados O promotor diz que o trabalho dos peritos foi fundamental E que a cronometragem dos tempos da dinâmica do crime foi decisiva Acredito que a linha do tempo Indicando claramente que eles estavam dentro do apartamento No momento em que Isabela foi defenestrada Foi um fator decisivo, bastante importante considerado As cenas do local que nós apresentamos Imagens que foram trabalhadas e mostradas ao conselho de sentença Também permitiram concluir que tudo não se passou como eles contaram E que a versão trazida era bastante fraca Alexandre Nardone e Ana Jatobá foram condenados por homicídio triplamente qualificado Ou seja, com três agravantes O juiz considerou que o homicídio foi cometido para esconder outro crime As agressões a Isabela e a asfixia da menina Que Alexandre e Ana Jatobá mataram Isabela de forma cruel E que a vítima não teve como se defender Alexandre pegou cinco anos a mais do que Ana Jatobá Porque é pai de Isabela Considerado um agravante Pela lei, todo condenado por crime hediondo Cumpre dois quintos da pena em regime fechado E depois disso, pode pedir para passar ao regime semiaberto Como o casal já cumpriu dois anos Pela lei, Alexandre terá que ficar pelo menos mais dez anos preso em regime fechado E Ana Jatobá mais oito anos Os advogados de defesa que não quiseram gravar entrevista Já entraram com recurso Até agosto de 2008 O réu tinha o direito de ser julgado de novo Se a condenação fosse acima de 20 anos Mas essa regra já não existe mais na nova lei Como o assassinato de Isabela foi antes dessa mudança Alguns juristas acham que a defesa do casal Nardone Vai poder buscar na justiça o direito de anular o julgamento Nos Estados Unidos, a punição para quem mata um filho ou um enteado Pode ser ainda mais severa É o que mostra o correspondente Rodrigo Boccardi Era uma quarta-feira, 11 de janeiro de 2006 Nix Mary Brown comeu um pudim sem autorização e quebrou uma impressora Foi torturada e assassinada pelo padrasto César Rodrigues A mãe, Nix Alice Santiago, viu tudo e deixou o marido bater a cabeça da criança em uma banheira Dois anos depois, eles foram condenados O padrasto a 29 anos de prisão pelo homicídio e cárcere privado A mãe a 40 anos de cadeia pelo assassinato E por não ter ajudado a menina que gritava Mamãe, mamãe Nos últimos momentos de vida Até uma lei mais dura para proteger crianças Foi criada três anos depois do crime E levou o nome da criança A lei Nix Mary Brown Também aqui no bairro do Brooklyn Um outro crime chocou não só os nova-iorquinos Ganhou destaque no país inteiro E até hoje, continua um mistério O corpo de Justina Morales nunca foi encontrado Aos oito anos, foi morta pelo namorado da mãe dela Que abusou fisicamente da criança por vários anos E que espancou a garota até a morte porque ela se recusou a tomar banho Dois anos depois do assassinato, ele foi condenado a 19 anos de prisão Penas mais duras foram aplicadas aos pais Que estiveram diretamente envolvidos nas mortes Foi assim com Ayuda Lopes, viciada em drogas Que assassinou Elisa Esquerdo E com Carla Lockwood, outra dependente química Que matou Nadine Lockwood As duas meninas morreram com menos de cinco anos As duas mães morreram na cadeia Condenadas à prisão perpétua Daqui a pouco, o desabafo da mãe de Isabela Nardone Ana Carolina de Oliveira fala do julgamento e da saudade da filha Exausta, depois de uma semana de julgamento A mãe de Isabela se emocionou hoje ao falar sobre a condenação dos réus E sobre a saudade da filha Uma manifestação silenciosa sujou o muro da casa da família Nardone Até vizinhos foram vítimas da pichação Silêncio também do pai de Alexandre Nardone Em outra vizinhança foi dia de cumprimentar a família Oliveira Tiramos uma espera de dois anos Eu não me importo com o Pedro Nardone, só queria justiça Teve gente que mandou flores A filha de seu José apareceu no portão Ana Carolina, mãe de Isabela Estava abatida e exausta Foram dois anos de vida, uma noite de tragédia em uma semana inteira E, nossa, pra mim foi muito difícil Como se não bastasse a dor de reviver a tragédia com a filha Ana Carolina ainda passou boa parte da semana sozinha Como o advogado do casal Nardone queria colocá-la frente a frente com os réus A mãe de Isabela ficou incomunicável dentro do fórum por dois dias e meio Eu fiquei isolada e sem saber de nada Que foi o processo da minha filha, a morte da minha filha Durante todos esses dois anos, que eu não pude acompanhar, que ele não permitiu com que eu acompanhasse É um direito que ele tinha Estava dentro da lei, ele não fez nada que ele não podia Mas achei uma maneira cruel Eu não poder acompanhar, não estar lá Não houve acariação e mesmo depois de ser liberada pelo juiz Ela não teve ânimo para assistir ao fim do julgamento Mas Ana Carolina acreditava no resultado que acabou vindo Eu acredito que, pra mim, tudo que aconteceu ontem, a coordenação Deu uma resposta de que a justiça foi feita Era o que eu esperava, era o que eu estava confiante Eu sabia que tinha muita gente competente Trabalhando Trabalhando Todo esse tempo Eles Com certeza deram o melhor deles O túmulo onde Isabela está enterrada recebeu visitas De lembrança, bilhetes, flores E um ursinho Independente de tudo que tenha acontecido, a minha filha não vai voltar A justiça foi feita? Foi Mas ela não vai estar aqui, eu não vou poder ser Eu não pude sair de lá, eu não pude acordar hoje E ter o abraço dela, o amor dela Enfim, eu sei que ela está comigo a todos os momentos Enfim, me olhando, está por mim, mas ela não volta A justiça foi feita? Foi Mas Graças a Deus Agradeço tudo o que aconteceu Mas O vazio ficou, as saudades vão ficar Um dia depois, era um dia que eu não tinha ela Hoje são quase dois anos que eu não tenho ela Então eu não tenho nada Amanhã o Fantástico revela os bastidores do julgamento do casamento Mas ao Nardone, relatados por pessoas que acompanharam tudo no tribunal Vamos então falar com Patrícia Poeta e Zeca Camargo Boa noite pra vocês, Patrícia e Zeca Boa noite, William Boa noite, Carla Olha, você aí de casa vai ver o que contam pessoas como Ilana Cazói Uma escritora que estuda a mente dos assassinos O Alexandre estava assim, muito bravo Muitas vezes ele perguntou, por exemplo Ele perguntou pro juiz O promotor pode me fazer essa pergunta? E o Fantástico tem mais Cenas chocantes de um drama na capital do Brasil Brasília foi invadida pelo crack A esplanada dos ministérios está cercada por pontos de venda e consumo da droga E os cientistas anunciam uma novidade incrível que vai mexer com a sua vida A ciência já tem hoje tecnologia suficiente pra fotografar e até filmar o que acontece Dentro do nosso cérebro e saber exatamente o que a gente está pensando Na semana em que Luciana, a personagem de Aline Moraes na novela Viver a Vida Encarou o desafio de entrar num ônibus com a cadeira de rodas O Fantástico quer saber E na vida real, quais são as dificuldades que os cadeirantes encontram Na hora de viajar de ônibus em várias capitais do Brasil E olha só quem é repórter por um dia no Fantástico O ex-Big Brother Sardinho mostra com muita graça A nova onda dos homens que fazem alisamento nos cabelos E o que os amigos dizem de ter o cabelo alisado? Alguns tiram sarro, outros não Na verdade o mais importante pra mim é que as mulheres gostam Aí tá animado esse Fantástico Tá super animado A gente espera você amanhã logo depois do Faustão William Obrigado Zeca e Patrícia A redução de IPI para automóveis termina no dia 31 de março Que cai na próxima quarta-feira E restam poucos carros nas lojas Mas será que correr pra aproveitar o desconto sempre vale a pena? Quem conta é o repórter Paulo Renato Soares As faixas que anunciavam o desconto já foram retiradas Restam poucos dias e poucos carros No estoque desta loja, há apenas 38 com o desconto do imposto O representante comercial Ailton foi sorteado no consórcio E recebeu uma carta de crédito Não esperou nenhum dia para ir às contas Fechei o negócio hoje, tô levando meu carro zero Com redução de IPI Nessa reta final da redução do IPI Para garantir o preço mais baixo O melhor é ao consumidor negociar um carro Que já esteja dentro da concessionária Porque se for para esperar um veículo que vem da montadora Pode ser que não dê tempo Com a nota fiscal emitida depois de março Tchau desconto Se ficar para o mês que vem o carro Estiver na minha carteira, na fábrica Para faturar para mim a partir do dia primeiro Eu não posso manter o valor de IPI Mas e quem só pode comprar com longos financiamentos? Deve correr para aproveitar esses últimos dias de desconto? Segundo este economista Se precisar do carro agora, sim Mas ele diz que se o comprador tiver a chance De conseguir um bom dinheiro para a entrada Mesmo depois do fim da redução do imposto É melhor esperar Se você tiver a promessa de um dinheiro para entrar Vai valer a pena se você tiver o equivalente a 15% ou mais Do valor do automóvel Aí você vai pagar um total pelo carro muito menos Porque você vai pagar menos juros Melhor ainda fez o seu José Que juntou o carro velho com as economias Para dar 70% de entrada Vai pagar menos juros E aproveitar o desconto do IPI É mais um direito para comprar os acessórios Porque ele vem pelado Em São Paulo, três PMs e um comerciante Foram condenados pela morte do jornalista Luiz Carlos Barbom Filho em 2007 A pena para Adélcio Avelino Edson Ronceiro e Carlos Alberto da Costa Foi de 18 anos de prisão E para Paulo Ronceiro de 16 A defesa vai recorrer Barbom foi morto a tiros em Porto Ferreira Interior do Estado O crime foi motivado por denúncias Feitas em reportagens do jornalista O quinto acusado, no caso Valnei Bertone, ainda vai ser julgado Os meteorologistas alertam que é grande A chance de chover forte amanhã Em boa parte do Brasil Há muitas áreas de instabilidade Espalhadas pelo país E isso deixa as nuvens mais carregadas O volume de chuva pode chegar aos 50 milímetros No leste de Santa Catarina e do Paraná E no oeste de São Paulo É como chover em apenas um dia O esperado para 10 dias Tempo firme no extremo sul As outras regiões, chuva passageira Mínima 17 graus em Curitiba E máxima de 36 no Rio A próxima semana começa com pancadas de chuva E temperaturas em torno da média Em Florianópolis, São Paulo e em Palmas No Rio, queda de 5 graus nos termômetros Na terça-feira A seguir os números da pesquisa do Datafolha Para presidente E os pilotos da RBR Dominam os treinos para o Grande Prêmio da Austrália O jornal Folha de São Paulo Publicou hoje mais uma rodada de pesquisa Do Instituto Datafolha Sobre a intenção de voto Nas eleições para presidente em outubro A pesquisa apresentou dois cenários De primeiro turno E a margem de erro é de dois pontos percentuais Para mais ou para menos Em dezembro, o governador José Serra Do PSDB tinha 37% Caiu para 32% em fevereiro E agora em março foi a 36% A ministra Dilma Rousseff do PT Tinha 23% Foi a 28% E agora tem 27% O deputado Ciro Gomes do PSB Tinha 13% Depois 12% E agora 11% A senadora Marina Silva do PV Se manteve em 8% Nas três pesquisas Brancos e nulos somavam nove Em dezembro e fevereiro E agora são sete Os que não souberam Se mantiveram em dez Nas duas rodadas anteriores E agora são 11% No segundo cenário da pesquisa Do Datafolha Ciro Gomes não aparece na lista de candidatos Serra tinha 40% Depois 38% E agora voltou a 40% Dilma tinha 26% Subiu para 31% E agora tem 30% Marina tinha 11% E 10% Nas duas últimas pesquisas Brancos e nulos eram 11% Em dezembro e em fevereiro E agora 9% Não souberam 11% Depois 10% E agora 11% O Datafolha também fez três simulações de segundo turno Na disputa entre Serra e Dilma Serra aparece com 48% E Dilma com 39% Brancos e nulos sete Não souberam 6% Entre Serra e Ciro Serra tem 52% E Ciro 29% Brancos e nulos 12% Não souberam 8% E na terceira simulação Dilma tem 46% E Ciro 34% Brancos e nulos 12% Não souberam 8% Entre os nomes que aparecem na pesquisa de hoje Do Datafolha O governador de São Paulo José Serra do PSDB Ainda não anunciou oficialmente a candidatura Ciro Gomes do PSB quer disputar Mas ainda não conseguiu apoio para se lançar candidato Dilma Rousseff do PT E Marina Silva do PV São pré-candidatas à presidência O Datafolha ouviu 4.158 eleitores Em 168 municípios Entre ontem e anteontem A pesquisa foi registrada na justiça eleitoral Na Fórmula 1 O alemão Sebastian Vettel Vai largar na frente No grande prêmio da Austrália É a segunda corrida do ano E a segunda pole position Do piloto da RBR Que terá o companheiro de equipe Mark Weber Ao lado dele Na primeira fila Multado por condução perigosa Carro apreendido E intimação policial O 11º lugar no grid Foi o menor dos problemas De Lewis Hamilton Neste fim de semana E também não começou agradável Para Felipe Massa Dificuldades com o aquecimento dos pneus Afastaram o brasileiro Da disputa pela pole position Tento mudar Tento encontrar Alguma solução Mas ainda não encontrei Vamos ver se para a corrida Pelo menos a gente tem um bom carro Já Sebastian Vettel Vai poder dormir esta noite Com o dever cumprido O sábado foi da RBR Equipe que desponta Como forte candidata a vitórias Neste início de temporada Um bom momento Traduzido em dobradinha Na primeira fila A torcida da casa Ficou meio triste Mas o pessoal nos boxes Delirou Aplausos para Vettel Segunda pole position Em duas corridas O alemão deixou O australiano Marco Weber Para trás E brincou Me vinguei No ano passado Ele foi pole na Alemanha A RBR de Vettel O tricampeão O tricampeão Cacabueno Vai largar na frente Amanhã em Interlagos Na prova de abertura Da temporada Da Stock Car Hoje ele superou Quatro pilotos experientes Que conheceram muito bem O poderoso circo Da Fórmula 1 Estes quatro Tem muito mais em comum Do que apenas O jeito de andar Fora do carro Todos começaram Bem cedo nas pistas Olha, meu pai disse Que quando eu tinha Três anos de idade Eu pulava no colo dele Para dirigir Com doze anos Eu já estava viajando Sozinho pelo Brasil inteiro Para correr Logo fizeram carreira Na Europa E todos entraram Na mais cobiçada Categoria A Fórmula 1 Mas lá dentro O sonho foi diferente Alguns pilotos Têm a estrela De conseguir Passar por dificuldades Mas no meu caso Infelizmente Eu não tive nunca Um carro competitivo Eles poderiam Abandonar as pistas E assistir as corridas De um lugar Bem mais seguro Do que o cockpit Então eles fizeram O caminho de volta E hoje correm Na Stock Car Para eles é difícil Ficar Sem esse barulho Enquanto eu monto Num carro de corrida E me dá um pouco De friozinho na barriga Você pode ter certeza Que eu vou estar guiando Daqui a pouco Sábado de gols Pelos campeonatos regionais E o fim de semana Da velocidade No mar do rio E nos céus de Abu Dhabi 15 aviões agitaram O céu de Abu Dhabi Nos Emirados Árabes Durante a etapa De abertura Do Mundial De corrida aérea E pela primeira vez Nessa corrida aérea Participa um piloto brasileiro É um show De manobras arriscadas Voar a 400 km por hora A 20 metros de altura Um circuito montado No meio de uma cidade Essa é a definição Oficial De uma corrida aérea Mas se perguntarmos Para um piloto A explicação é outra Paixão Competição E velocidade Diz o americano Michael Gullian Nenhum deles Tem menos de 10 mil Horas de voo Experiência é importante Mas um excelente Preparo físico É fundamental Você respira o tempo todo É como se fizesse Dois minutos Do exercício mais pesado Que posso imaginar Diz o americano O intervalo Entre um obstáculo E outro Não chega nem A cinco segundos Para ter certeza De que sabem Exatamente O que devem fazer Em cada trecho Do percurso Antes da prova Os pilotos Simulam os movimentos Com o corpo É como se estivessem Em um jogo De videogame Você tem que ter Muita concentração Você tem que pensar Cada portão Que você vai passar Cada posição Você tem que Ensaiar aquilo mentalmente Primeiro brasileiro A disputar o mundial De corrida aérea A Dilson Kindleman Estreou em Abu Dhabi O paulista Cometeu algumas penalidades E foi eliminado Na repescagem O título ficou Com o atual campeão mundial O inglês Paul Bonhomme Da capital Dos Emirados Árabes Os pilotos Seguem para Perth Na Austrália Depois Rio de Janeiro Vai ser a segunda Passagem do circuito Pelo Brasil A primeira em 2007 Na enceada De Botafogo Reuniu um milhão De pessoas O maior público Da história Da corrida aérea A diferença É que este ano Temos por quem torcer Eu acho que agora A gente vai quebrar O recorde de novo No Rio A velocidade foi no mar Com a primeira corrida Da etapa brasileira Do mundial de motonáutica Classe 1 A Fórmula 1 Dos mares Até agora Eles só tinham visto Os barcos Pela televisão A performance É incrível 270 por hora É brincadeira Dentro da água Depois de dois dias de treino Quatro países Sete barcos E 14 pilotos Competiram para valer No circuito da Bahia de Guanabara A prova de hoje Teve 14 voltas Uma delas mais longa No total Os barcos Percorreram 102 quilômetros Uma das retas É bem perto Da orla do Flamengo Prejuízo Para o vendedor de binóculos Está devagar Está devagar Amanhã vai ser melhor O Brasil Não tem barco Na competição Mas eles arranjaram Um jeito de torcer Estou torcendo Com o preto Que passa aí O atual campeão O favorito Fasar 3 De Dubai Dos Emirados Árabes Gostaria de agradecer A todos aqui no Brasil Porque eu me senti em casa Disse Arif Alzafim Condutor do barco Eles ganharam Com 45 segundos De vantagem Sobre o segundo colocado O Fasar 1 Da mesma equipe Perguntado Se o atual campeão É invencível O piloto do Fasar 1 Disse Que não Ele é só um barco A Fórmula 1 Dos mares É uma das atrações Do esporte espetacular De amanhã Está chegando a hora E o esporte espetacular Lembra da participação Do Brasil Em outros mundiais Estádio do Parque Central Em Montevidéu, Uruguai Brasil e Yugoslávia 1930 A primeira vez Que a nossa seleção Entrou em campo Em uma Copa do Mundo E o primeiro gol Leiton Conservani A série Esporte Extremo Amanhã No esporte espetacular No futebol O Atlético Paranaense Goleou o Cascavel E o Palmeiras Tropeçou mais uma vez Em casa Vamos aos gols De sábado Com Luiz Ernesto Lacombe Pelo paulistão Cleiton Xavier Foi derrubado Por Thiago Na área Pênalti Que Robert Bateu no cantinho Palmeiras 1 Mirassol 0 Mas o Mirassol Chegou ao empate No segundo tempo Com Pablo Escobar Palmeiras 1 Mirassol 1 O Atlético Paranaense Precisou de apenas 25 segundos Para Javier Toledo Abrir o placar Contra o Cascavel Bruno Mineiro De fora da área Aumentou Raul recebeu De Javier Toledo E fez o terceiro Boa jogada Do zagueiro Rodolfo Para marcar Atlético 4 a 0 Com direito A comemoração Acrobática No segundo tempo Bruno Mineiro De cabeça Fez o segundo Dele no jogo E o quinto Do furacão Final Atlético 5 Cascavel 0 Campeonato Pernambucano Cabense Surpreendeu o Náutico Com esse gol De Márcio Bruno Meneghel Aproveitou a confusão Na área E empatou 1 a 1 O Náutico Chegou a vitória Com o Rodrigo Dantas E com o Carlinhos Bala Aproveitando o rebote Depois da cobrança De pênalti 3 a 1 Em Goiás O Atlético Goianiense Saiu na frente Do Itumbiara Com esse golaço De Chiquinho Elias De cabeça Aumentou Heraldo Também de cabeça Diminuiu Mas ficou nisso Dois helicópteros Do exército brasileiro Voaram hoje De São Gabriel da Cachoeira No Amazonas Para a cidade colombiana De Vila Vicencio Eles vão ajudar No resgate De um refém Das forças armárias Revolucionárias Da Colômbia As Farc Os terroristas Prometem também Devolver um segundo refém Sequestrado Há 12 anos E veja a seguir O mutirão mundial Para economizar energia E salvar o planeta E as comemorações Dos 50 anos De nascimento De Renato Russo Um movimento mundial Do qual participam Mais de 100 países Escolheu a data de hoje Para um gesto simbólico Apagar a luz Para poupar energia É a hora do planeta Aqui no Brasil A ponte estalhada Em São Paulo Ficou às escuras Pontualmente Às 20h30 A hora da praia De Copacabana No Rio Vai ficar mais Meia hora sem luz A cidade de Wellington Na Nova Zelândia Foi a primeira A desligar o interruptor Essa ponte na Austrália Seguiu o exemplo No Egito Turistas viram as pirâmides Apagarem as luzes E em Paris Conhecida como Cidade de Luz A Torre Eiffel Também ficou no escuro Os organizadores Esperam a adesão De 1 bilhão De pessoas Em todo o mundo Neste sábado Fãs do rock brasileiro Comemoram com saudades O aniversário De um ídolo O ex-líder Da legião urbana Renato Russo Completaria hoje 50 anos Se você gosta Você pode fazer Você tem que acreditar Isso Você tem que acreditar Que você pode Disso Renato Russo Nunca duvidou Eu não quero ser Tipo assim Bancário Eu não quero ser Essas coisas todas Dentista Advogado Pô Eu gosto de fazer música Em apenas 11 anos De sucesso Ele compôs Quase 200 músicas A música Ela veio da era punk Com três acordes Mas as letras Tinham todo um trabalho Que as pessoas Encontravam Identificação Polêmico Contestador Mas nunca distante Das dúvidas Que rodeavam As mentes De milhões De fãs Sexo Drogas Diferenças Sociais Paixão Nada escapava Renato Russo Para quem Ridículo É ser careta Careta De ideias Eu amo Quem eu quiser As lembranças Estão expostas Nas casas De muitos fãs Esta banda Que o imita Passou a semana Se preparando Hoje é dia De show De comemorar Afinal Eles conheceram A arte De Renato Russo No palco Música Para a vida Toda Toda A saudade Do ídolo Vou pegar Sintetizar Uma única frase É ter saudade De um irmão Mais velho Saudade De um líder Para a geração Orgulho De mãe Dona Maria Do Carmo Passou o dia Remexendo Na caixinha Das boas memórias Hoje é um dia Que eu me lembro Dele com Primeira festinha Primeiro aniversário Eu não acho Que seja uma data Triste não Eu acho Que é uma coisa Boa De ser lembrada Assim O Jornal Nacional Termina aqui Uma boa noite Para você Boa noite Bom domingo RPC TV Caso Mônica Amanhã Na revista RPC